Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Bora. Turquia e Portugal, hein? Mando deles agora. Kinnan, Sahin, Curtulus, Turan, Altintop, Bullut. Já Portugal, Rui Patricio, Rolando, Bruno Alves, Pepe, Fábio Coentrão, Meirelles, João Montinho, Hugo Vieira, Nanique. Estão uma camisa bonita essa de Portugal, hein? Segundo o uniforme, hein? Muito bonita. A branca. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Tô ganhando o Turquim. Ganhando aquela terra. Olha o zero, meu bem. Vamos lá. e agora é hora tá maravilha esse monte de paz e aí oi 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 ae é errado oi 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 para quê e enfim Vamos lá Cristiano com a bola Ajeitou Golaço, boa Pensei que eu tinha errado Nada, golaço Mais um golaço do cara aí Jogadaço Ele entrou como quis dentro da área e quis fazer o gol Ele sabe fazer e fez Boa, 1x0 Vamos então, segundo tempo Continuando o jogo aqui Bora Olha o Portugal surpreendendo aí Sem cima, sem cima Boa Foi errado Não fui tentar buscar, mas o juiz não deu nem falta Cara de pau do cacete Hum Está impudido Por enquanto estou classificando Mas tem muitos jogos ainda É o terceiro jogo aqui Uma derrota, uma vitória E por enquanto mais uma vitória Ninguém no rebote Ninguém no rebote, velho Vamos lá Isso que eu estou jogando Na Turquia, tá? Aí em Portugal não Fogindo três horas a bola O cara não me toca, velho Fominha do cacete Está sozinho para fazer o gol, velho Sozinho Fominha que eu vou te falar, velho Segundo tempo, vamos lá Olha sim, segundo tempo Bora Bora Quebrou, chuta Nossa varela Nossa varela Acho que é a varela, né? Varela Como se não chutou, velho Não entendi Está em cima, está em cima Não deixa os caras cruzar, não Besteira, viu? O jogo é tudo errado Que bom A Turquia já está desesperada Está jogando bola para todo canto Está desesperada já Tentar o gol de empate Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá que tem jogo aqui ainda, hein? Sai em cima, pressiona Nossa, mano Esse lateral aqui perde muita bola, velho Vai ter que correr atrás, senão é um louco Tomou, boa Põe aqui no meio Ó Suizão Só com bola e tudo Que bom Falta, juizão Falta amarelo É o barato Partiu o Cristiano Ronaldo Bateu A zaga Bateu Vamos lá, vamos lá Soltou o Jarut Ele estava apagado Quase desfazou o outro de cabeça Nossa, mas a hora que eu vou chutar os caras me imprensa Tentei o passe ali na frente O cara tirou Bom time esse turco, hein? É ruim não Vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Pedido Que sorte que vai ter pedido Atenção total, hein? Pensei que ia rolando Nossa, o cara colocasse a bola ali Era gol, velho Ainda bem que eu fiz um gol, né? 1x0 Ganhei mais uma Duas vitórias consecutivas Tô salvando Portugal aqui, hein? Você é maluco, velho 6 pontos Virei líder ainda Quem diria? Agora eu vou enfrentar a Eslovênia Fora de casa Único time que eu perdi, hein? Vamos lá Eslovênia fora de casa Inglaterra Na casa deles E a Turquia Vou enfrentar em Portugal Minha apresentação United Aí, pessoal Seguindo os passos do gajo Camisa número 11 Eu vou pedir a 7 Isso aí é jogar no Manchester United Agora estou tendo essa oportunidade Apresentação do gajo aí pra vocês Fazendo embaixadinha aí O cracaço de bola Sendo aplaudido e reverenciado pela torcida Depois vou ver o número Acho que é 7, né? O número consagrado dele lá Depois eu peço camisa Mas ainda não é hora 14 gols pelo Sporting Na primeira passagem Vamos lá, então Eslovênia e Portugal Agora Batalha de gente grande, pessoal muexadinha e下面 No, 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 no Caso de bola Esque compliments Obrigado.